O Cartoon Cat é um dos personagens mais maneirões que eu conheço. E hoje nós vamos reagir a carros destruindo, tentando destruir o Cartoon Cat em Teardown com mods. Olha isso, cara. Tá jogando um monte de piano no Cartoon Cat? Ele fica batendo as mãos e destrói tudo que vê pela frente. E o objetivo vai ser jogar carros e dirigindo os carros e acertar ele até ele cair por derrota. Derrota do Cartoon Cat e vitória nossa, né? Agora é o desafio real. Partiu, bora tentar destruir esse gato de desenho. Mano, olha a força da mão do Cartoon Cat. Mas eu quero ver a mão dele lidando com esses carros mais fortes, cara. Esses carros do exército, esses tratorzão. E a mão dele tá pegando fogo já? Então ele não é tão forte assim não, bora. Moçada nos dentes. Conseguiu atravessar e dar bem no dente do Cartoon Cat. Ó, caminhão cheio de outros carros em cima. Mas ele vai levar, ele é lento. Vai levar. Ó. Mano, mas eu tô sentindo que esse Cartoon Cat vai ser fácil destruir. Eu não esqueço, ó. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora com o busão escolar que é o principal carro desse jogo. Ó. Todo carro tá fazendo um estraguinho nele. Uma hora ele vai pro saco, ó. Caminhão. Tunadão cheio. Será que tá cheio de explosivo? Acho que tá. Acelerou. Acho que não, né? Não tinha explosivo, não. Não tinha. Só é o nome dele mesmo. Nossa, olha esse caminhão. Esse tem alguma coisa. Esse tem explosivo. Vamos ver a explosão. Foi uma explosão diferenciada, mano. Acabou com a... Nossa, ah, não. Esse daí é bom. Esse caminhão tem um monte de, sei lá, produto químico dentro que acabou com a cabeça do Cartoon Cat. Banda. E esses carros de carregar pedra, cimento, sei lá, velho. Ó. Acelerou. Quase, quase. Caminhãozão. Ah, ó. Esse daí tem explosivos dentro. Cara, vai... Eu acho que esse daí já vai derrubar a cabeça do Cartoon Cat. Tá muito fácil. Só não destruiu mais porque a mão bateu antes. Ele não tem pé, né? É engraçado. Mano, olha o tamanho desse caminhão, velho. Maior caminhão do jogo. Ah, acelerou. Não, mano. Mas que besta. O que você fez, meu amigo? O que você fez, meu amigo? Não é pra destruir o cenário. É pra destruir o Cartoon Cat, mano. Aí, ó. Ele já percebeu que tem que ser carros com explosivos e carros rápidos. Esse é rápido. Na cabeça. Acabou com a cabeça. Acabou com a cabeça do Cartoon Cat. E continuou vivo, só se explodiu depois. Mano, agora ele só tá pegando os carros com explosivos. Que eles viram o ponto fraco do Cartoon Cat. Acelerou. Na cabeça. Mano. E parece que não foi todos os explosivos que explodiram, hein? Era pra ter destruído muito mais. Aí, ó. Falei isso. Ué, mano. Se explodiu sozinho, acelera logo. Vamos, mano. Pô. Metade da mão e do braço dele foi pro Beleléu. Tem explosivos? Se não tem explosivo, não vale nada. Ah, mas... Ah, se acertar no pescocinho, ele tá bem fininho. Se acertar no pescocinho, a cabeça cai. Mano. Olhem a finura do pescoço dele. Se acertar lá e a cabeça cair, é GG. O objetivo é você derruba tudo ou você derruba só a cabeça dele, ó. Tá por um fiozinho. Talvez o próximo carro já derruba tudo. Caminhão de madeira. Esse caminhão tem uma fama de destruir muito. Mas você tem que deixar as madeiras no caminhão, meu amigo. Assim não, né? Ó. Ele só tem um braço, mas pensa num braço bom. Esse cara. Isso daí. Caminhão do exército. Eu acho que tem explosivos, né? No meio. Derruba a cabeça. Olha, tem explosivos. Nossa, mano. É um explosivo muito mais forte. Em câmera lenta. Caiu a cabeça? Eu não acredito. Mano. O único fiozinho que tinha pra derrubar, pra destruir, pra cair a cabeça dele. Não conseguiu destruir. E esse caminhão explode também. Tem que ser bem no pescocinho, mano. Tá por um fio, cara. Por um fiozinho, fiozinho, pra destruir o Cartoon Cat. Pegando fogo por tudo. Só tem um braço. Não tem metade do corpo. E agora, esse caminhão, se acertar em cheio, acabou. Caiu outro braço. E não caiu a cabeça? Só que agora não tem mais defesa nenhuma. Cara, olha o tanto de carro com explosivo que tem. O que é isso? A cabeça ali é feita de ferro o negócio, mano? Agora foi. Agora é certeza. Cabeça finalizada. Cartoon Cat derrotada. Agora, já era, né, mano? Ou será que tem que destruir o resto do corpo? Pelo que eu sei, ele vai destruir o resto do corpo. Porque, pelo que eu sei, se caiu a cabeça, acabou. Mas o amigão aqui quer destruir o resto do corpo. Ele quer destruir tudo, velho. Caminhão do WhatsApp. Esse daí tem uma explosão gigantesca. Ele vai de lado. Vai acelerar e dar na perna. E vai explodir a perna. Caiu tudo? Mano, agora ele praticamente tem uma perna só. Ah, mano. Essa bomba é mais forte que a do WhatsApp. Eu acho que essa é a bomba mais forte de todas. Adeus, Cartoon Cat. Não ainda. Pô, ele é feito de um material bom, hein? Mais um caminhão. Agora um ônibus tunadão com aquelas mesmas bombas. Acelerou. Agora foi, né? Agora, oficialmente, ele tá pendurado por uma perna só. Tá nada, ainda sobrou um pouquinho. Como assim, velho? Agora, amigão, resolveu demolir tudo o Cartoon Cat. Galera, foi. Bora pro próximo personagem. Bora pro próximo personagem. O próximo personagem a ser destruído é o Cinehead Cabeça Doidona. Eu acho que ele é mais potente, mais forte que o Cartoon Cat. Vamos ver, vamos ver nesse teste inicial que ele fez no Cartoon Cat. É, não sei não, hein, mano. Pô, louco, é ruim. Eu acho que ele é pior. Sabe por que eu acho que ele é pior? Agora eu pensei. A cabeça, o pescoço dele é muito mais fininho. Então, se atingir certinho no pescoço com um caminhãozão explosivo ou um caminhãozão tipo esse, acabou o Cinehead, mano. Ó, ele tem um super braço ventilador ali, ó. Mas já quase caiu. Vai ser fácil destruir o Cinehead. Então, prestem atenção no vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Cabeça Doidona. Cabeça Doidona é a nossa palavra secreta. Cara, eu falo que, mano... Rapidinho, mano. Rapidinho vai cair essa mão e rapidinho vai cair o pescoço giratório do nosso sinaleiro. Ó, acelerou, saltou e moeu. Quase. Tem que ser um carro rápido, com explosivo e pequenininho. Caminhão não. Caminhão não vai conseguir destruir ele. Ainda mais se for um bestão dirigindo, né? Ó, moeu. Um braço dele já foi. O braço que é parado dele já foi eliminado. Caminhão do WhatsApp. Mano, que medo. Foi. Explodiu tudo. Ó, o braço dele ainda tá vivo. Busão escolar. Olha aquele tratorzão do lado do busão. Acelerou. Moeu tudo. Busão escolar não deu em nada. Cara, para de pegar caminhões. Esses caminhões gigantescos. E, mano, olha o tamanho desse caminhão. Eles não vão dar em nada, mano. Ó. Esses caminhões gigantescos não dão em nada. Já falei. É um carro pequeno, rápido e com explosivos. Aquele verdão é bom. Esse ônibus aí eu acho que não vai dar em nada. Moeu tudo. Talvez aquele caminhão com madeira. Aquele lá é bom, cara. Ele tem fama de ser bom. Às vezes passa um pouquinho e destrói. Vai padar no pescoço. Só sendo bem rápido e pequenininho. O cara tá investindo errado, cara. Não pode ser caminhão grande. Não dá, meu amigo. Não dá certo assim. Aí, esse daí é agora. Adeus, Cinehead. Agora você vai pro saco, velho. Ah, mas ele não é tão rápido, né? Perfurou. Levou um balaço e foi perfurado pela primeira vez o Cinehead. Ah, o braço foi... Caiu o braço. Eu nem vi. O braço dele foi pro saco, mano. Cara, levanta a pata do trator, a mão do trator e dá bem na cabeça. É, meu amigo. Vamos lá, cara. Me ajude a te ajudar. Aí, agora vai. Eu sou muito fã desse caminhão. Mas dirige certo, cara. Dirige certo. Aí, foi. Acabou com tudo. Sabia. Ó, uma coisa... Se tivesse enroscado no pescoço dele, tinha cortado fora. Daí, tinha caído. Eu acho que chegou a cortar um pouquinho, mas a cabeça funciona. Ou não funciona mais? Funciona ainda. Ó. Ainda a cabeça tá funcionando. Pra mim, se a cabeça parar de funcionar, acabou. É, mas daí é apelão, né, cara? Aí não vale, né, mano? Você tem que jogar o carro contra assim, não vale, não. Assim não vale, não, meu amigão. Ó, tá destruindo, tá destruindo. Nossa, cheio de explosivos. Será que é agora? Será que é o fim do Sinehead? É o fim. Mano, é... Tem que arrancar a head dele, a cabeça, cara. É, agora chegou a hora dos caminhões com explosivos. Agora ele não descansa até derrubar o Sinehead. Aí, perfeito, perfeito. Mano! Cara, chegou com tudo no pescoço e mesmo assim não destruiu? Mano, é daquele jeito, foi perfeito. Não sei porque não destruiu. Aí, ó. Caiu. Sinehead finalizado. Caiu a cabeça. Que isso, cara? É a sirene, né? É a sirene. É a cabeça de sirene. Sinehead finalizado. Galera, seguinte. Se você curtiu este vídeo maneirão do Abut, destruindo personagens no Teardown, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Se você não viu a palavra secreta, você não assistiu o vídeo inteiro. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... Ah, não. Vou ter que ver esse final. Calma. Vamos ver só esse carinha aí. Ver se ele vai destruir alguma coisa. Vamos, mano. Cortou tudo. Meia boca. Valeu. E... Tchau. Tchau.